é isso aí galera é isso mesmo tá de volta o bichão aqui aí galera é maravilhoso caminhão comei bom bebido graças ao bom pai só que o dinheiro acabou né mas graças a ser um serviço ficou muito bom bom bebico não adianta né galera vê se faz um e o cara lá me mostrou o cara foi bem assim mostrou lá nem quando estava rodando na escana lá do do colega meu e foi foi pegou e foi fazer as correrias pra mim nesse caminhão né arrumou aqui levou ali coisa e tal e graças a deus também ficou muito bom fez bomba e bico boche e agora eu vou só lavar aqui com as que voa diesel no barabrisa na eu tava mexendo e eu vou lá mexer na carretinha pra ver se tem deus eu consigo ajeitar ela dava pelo menos uma viagem aqui pertinho por aqui perto mesmo né porque realmente eu tô precisando do dinheiro e é que a gente tem que mexer algumas coisinhas só que ela o negócio que a carretinha tem que mexer não dá pra mexer agora então eu vou ter que dar pelo menos uma viagem com ela do jeito que tá mas vai dar tudo certo em nome de jesus né galera beleza vou levar ali pra lavar aqui em casa mesmo vai ficar bacana graças a deus né galera beleza assim que eu tiver lá em carretinha sei lá que eu tenho que limpar a carretinha fazer alguns negocinho lá ou filma aí